Olha essa matéria aí do Gospel Prime, jejum financeiro, né? E fala de fazer uma consideração, né? Tem gente no estúdio que ficou, hã? Como é que é isso, né? Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor Joel 1,14. É uma conclamação bíblica, e agora algumas igrejas estão propondo jejum financeiro. O que é isso? Você não se abstém da água, ou do líquido, ou do alimento material físico, você se abstém de gastar. Eu achei interessante essa prática, porque hoje em dia, a gente vive numa sociedade de consumo tão forte, que a gente se acostumou a gastar. No interior, eu lembro quando era criança, sempre nas férias eu ia pra fazenda que o vovô morava, o vovô era caseiro de uma fazenda, né? A gente ficava lá um mês isolado, e a gente não usava dinheiro, porque não precisava, era tudo na base do escambo, né? Sim. Será que não era interessante a gente, de vez em quando, fazer um... Não sei se seria um jejum, um voto, sabe? Parar de gastar um pouquinho? Ô Cássio, eu acho o seguinte, a gente critica muito, a gente ouve criticar muito, a gente às vezes critica muito sobre a questão de dízimo e tudo mais, que são 10%. Mas eu costumo falar lá na igreja, de nada adianta, opinião minha, sabe? Você trazer os 10% e santificá-lo e gastar os outros 90% de forma totalmente desordenada, que vai alimentar a indústria das trevas. É, verdade. Então, eu tenho esse entendimento. Eu gosto de usar muito o texto de Mateus, capítulo número 28, a partir do verso 12, quando os vigias, né? Eles chegam até os principais sacerdotes e afirmam que o corpo de Jesus sumiu. Sim. Aí os principais sacerdotes, o que é que eles fazem? Eles chamam os vigias e falam que eles falam assim, olha, vamos falar que de noite os discípulos dele chegaram, roubaram o corpo dele e nós daremos a vocês muita soma de dinheiro. E se chegar até o governador, a gente segura a onda lá e tal. Então, eu acho esse texto muito interessante, por quê? Na verdade, quando a gente está no mundo, quantas vezes a gente usa o dinheiro que nós temos para poder contribuir para que outras pessoas possam ser inundadas pelo reino das trevas? Você vai para o boteco e paga rodada de cerveja, você paga cachaça, você paga droga, você paga um monte de coisa. E quando a gente vem para o Senhor, a gente começa a ficar relutante em investir na obra, investir no reino. Então, talvez esse jejum seja interessante, por quê? Porque jejum é aquilo que vai me fazer voltar para Deus. Isso. Talvez esse jejum ou voto, talvez ficou assim, ah, jejum financeiro, mas talvez ele seja interessante a partir do momento que eu começo a reavaliar os meus gastos financeiros. Com quem, de fato, eu tenho gastado? É me abster de gastar, porque para muitos, né, Davidson, eu já ouvi vários relatos disso, psicólogos dizem isso, psicólogas dizem isso, que há pessoas que têm um prazer no consumo, um prazer em gastar. São extremamente consumistas. Estão deprimidas, aí eu preciso ir no shopping para gastar alguma coisa. Sim, e é uma prática do dia a dia, então quer dizer, às vezes a gente está triste, ah, estou deprimido, vou encher a cara de sorvete, vou tomar sorvete, aí vou fazer e tal. Eu acho que está na hora da gente repensar muitas coisas, voltar ao cristianismo, voltar de fato a levar o evangelho acima de todas as coisas. Então, se o dinheiro, ele é a sua petição, é engraçado que ontem nós estávamos na celo e estávamos falando justamente sobre isso. Como o dinheiro, ele acaba afastando as pessoas da presença de Deus. Eu acho que o período mais difícil da pessoa adorar o Senhor é no período que ela está bem. É verdade. Porque quando está mal, ela está na hora. Mas quando tem dinheiro, quando ela está bem, ela vai para uma balada, ela vai para não sei aonde, ela fica, ela curte, ela gasta com isso e tal. Então, a gente conhece relatos de pessoas que não vão à igreja porque ou viajou ou foi para a festa e tal. E começa a fazer isso como prática porque, ah, não, estava triste, aí resolvi ir para a festa, resolvi ir para uma balada, resolvi viajar e tudo mais e tal. Então, acho que está na hora da gente começar a repensar mesmo entre as várias coisas que a gente precisa. Rede Super. Inspirando você.